Na rua São Bento, no centro de São Paulo, também tem Colombo Moda Masculina. Você pode correr pra cá, tá? Essa é a única loja da Colombo que não abre aos domingos. Todas as outras lojas estão esperando você também aos domingos com a promoção Colombo no ano 2000. Você tem que correr, eu vou te mostrar aqui, porque são cinco peças de um preço bem pequenininho. Vamos falar o que tem primeiro, tá? Tem camisa, tem calça de sarja com prega, sem prega, tem calça jeans, tem gravata, tem sapato de couro, tem camisa polo, tem calça cargo, bermuda cargo, kit de camiseta, camisa polo, peças de até R$ 29,90. Você vai levar aqui cinco peças de até R$ 29,90 por R$ 99,90. Faz a conta aí, se você comprar cinco peças de R$ 29,90, você vai estar falando de R$ 149,50, certo? Só que você vai levar cinco peças de até R$ 29,90 por R$ 99,90 e vai pagar em três vezes sem juros. É Colombo Moda Masculina, há mais de 80 anos fazendo a promoção Colombo 2000 pra você. Vou repetir então, tá? Cinco peças de até R$ 29,90 por R$ 99,90 em três vezes sem juros. Você quer mais? Ainda bem que tem muito mais pra você. Vamos em frente, tá? Porque você tá vendo essa linha aqui. Você pode colocar a gravata e a camisa social pra você que usa também nessa promoção e aproveitar e fazer o pacote. Agora, os ternos também estão em promoção. São muitos ternos pra você escolher. O ajuste é sempre por conta da Colombo. Você pode escolher a camisa social pra você que trabalha sempre, o sapato também. Sai daqui combinado, inclusive, com o kit que continua na promoção, tá? Há muito tempo que esse kit tá na promoção com o mesmo preço. Você tem aqui um terno de microfibra japonesa ou gabardinho. Então, é um terno. Você escolhe o tecido, tem essas duas opções. Mas, camisa, sapato, cinto, gravata. Dá camisa, sapato, cinto, gravata e um terno por cinco pagamentos de R$ 39,98. Cinco de R$ 39,98. Boleza pra você da Colombo, tá bom? Se você quiser o terno, tem um exemplo aqui, ó. O terno de microfibra japonesa, somente o terno. O primeiro sai por R$ 149,90. O segundo sai por R$ 74,95. Mais ternos? Vão virar e vão mostrar, ó. Tem terno de modal, Super 100 ou High Twist. O primeiro, R$ 199,90. O segundo, R$ 99,95. Aos domingos, eles estão esperando você também, então você tem que correr pra cá. Moção Bento, 67, no centro de São Paulo, essa não abre aos domingos. Avenida Paulista, 664, com estacionamento, abre aos domingos. Osasco, Guarulhos, Santos, ABC, principais shoppings e também litoral interior e Brasília. Pra qualquer informação, 311-151640. Colombo, vem.